E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez galera estamos aqui para fazer um tema muito especial que é a casa de papel, mas eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Dark E aí galera, beleza Dark? Gente, hoje o tema vai ser boneco do Rio vs a boneca da Tóquio Tóquio Ah mano, eu quero pegar a Tóquio, a boneca, eu quero construir a boneca da Tóquio, não me entenda errado Não me entenda errado Eu não quero nenhum dos dois porque eu não sei desenhar, eu não sei fazer isso Ah cara, você tem que usar sua criatividade ao máximo, entendeu? Então eu vou sortear aqui, vamos lá Agora a gente vai sortear, eu vou na primeiro, vamos lá, 3, 2, 1 e... Eu peguei a Tóquio Ah não, adeus Ah, volta, meu Deus galera, meu Deus, o Dark se tacou do mundo, mas é isso mesmo Olha o Dark aqui, vai para aquele lado de lá que eu gosto do lado esquerdo Natan Oi Calma aí, eu estou pesquisando o Rio La Casa de Papel Ah, tô nem aí, eu vou fazendo aqui enquanto você vai pesquisando aí Ah é? Ah é, ah é, gente, vocês tem que falar se vocês gostam de La Casa de Papel, se vocês já assistiram E aí Dark, já assistiu? Com certeza, quem nunca assistiu La Casa de Papel? Não sei né, vai que a pessoa nunca assistiu Enfim, eu também já assisti La Casa de Papel, inclusive é uma das minhas séries favoritas, sou muito viciado em La Casa de Papel E aí sair Ah, vamos lá Um Um, dois, três Dois Ah, três Putz, eu posso já, se quiser pode usar o outro edifício, sabe usar? Sei, sei, sei Então só vai, pode usar Mas eu vou fazer na mão mesmo Ah tá, três, quatro, cinco Vamos ver se o Dark vai fazer uma coisa legal, vamos ver galera Vamos ver né, vamos ver, vai ficar algo da hora, cara Não sei, será que sim, será que não? Boa, você vai ficar melhor que o seu, Natal Ah tá, duvido Tá, ó, vamos ver quantos blocos tem Ih, cinco blocos, caramba, eu vou fazer ela bem alta Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein, eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até cinco E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal Então vamos lá, vai Um, dois, três, quatro, cinco E aí, você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários Se você não conseguiu, faz tudo agora Porque a gente precisa chegar aos 10 mil inscritos E é isso, agora continue com o vídeo Sim É porque você não viu a minha, meu filho Que isso, o meu também vai ficar bem alto De verdade Ó, ó, a gente já pode dar aquela espiadinha do Dark, ó E aí a gente tá fazendo meio que uma pixel art, né Olha só, olha só Interessante a sua, né Olha só, olha aqui, olha só Interessante, interessante Deixa eu ver agora Eu gostei dessa ideia aqui E aí, sai daí Nossa, que bundão, hein Filando pelo meu Vou fazer assim Vou fazer isso mesmo Tô nem aí, ó Nossa, olha o cara Olha só, que bonito Legal Olha o cara Eu merecia ganhar só por isso Só por isso Não, 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 nem vem Nem inventa Não pode estar roubando ideia Ah, cara Não é roubar ideia É ser mais inteligente, sabia? Ladrão de ideia Ladrão de ideia você é Não é roubar ideia É ser mais inteligente É a vida Ah, sei Tá, vamos lá Ó, a gente faz mais assim Ó, acabei de fazer a calça da Tóquio Vamos lá Eu vou subir quantos blocos mais ou menos Acho que uns 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou fazer 7 Top, 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 top Aí dá esse comando aqui Olha só Caraca, esse Tóquio vai ficar muito alto mesmo Meu Deus Meu Deus do céu Vai ficar muito alto mesmo Inclusive, acho que eu vou tirar um bloco da altura 2, 4, 5, 2 Ah, beleza Não sei Não sei o que eu faço, galera Calma Ah, já sei, já sei Gente, se você assistiu A Casa de Papel na temporada 3 Vamos soltar um spoiler aí Que eles estavam atrás dos ouros E como eles estavam atrás dos ouros Eles estavam usando uma roupa de mergulhador Então eu vou aproveitar pra fazer essa roupa de mergulhador Vamos lá Espertinho você, né? É, é, é Tá, vou fazer só assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí a gente vai pegar assim Tô fazendo a manga da blusa Que a manga é longa, né? Da É mesmo A manga é longa Isso mesmo Tá, faz assim Beleza Faz assim Beleza Aí eu vou vir mais ou menos até aqui Beleza Nossa, o meu tá ficando bem vermelhinho Ah, o meu tá ficando louco, hein? Vou fazer um detalhe, ó Pra poder dar uma diferenciada Vou fazer assim, ó Ó, ó Vai ficar louco, hein? Ó, ó, só Olha só É porque você não viu Você não viu a minha, filho Que bonito, que legal Você não viu a minha Ó, gostei, hein? Gostei Você não viu a minha Ah, é só olhar pro lado que eu consigo ver, sim Que isso, Dark Que isso, cara Que Bobão Top, velho Que isso Top demais Tá Vamos ver se ele vai conseguir ganhar da gente, né, galera? Duvido muito Tá, vou fazer a mão da Toque Quadradona Assim Boa Faz assim, ó Vai rapidão Galera, já vai deixar aquele like Se você gosta de ir lá Casa de Papel Não se esquece também De me seguir nas redes sociais Que é Underline Nathan Nunes Underline Tanto meu TikTok Tanto meu Instagram Underline Nathan Nunes Underline Então, vamos lá Hum, não sei se ficou legal Eu tô achando que ficou meio que Muito alta Mas Mas é a vida, vai Ou eu posso fazer assim É a vida, é a vida Eu desço um bloco Ó, ó Já ficou mais legal É, agora ficou bom Agora ficou bom Gostei, gostei, gostei Ah, velho, tá muito feio Vamos ver se o Dark Vai fazer melhor que eu, hein Duvido, duvido Tá muito feio Vou subir seis blocos Um, dois, três, quatro Cinco, seis Opa, Darkzinha Tá fazendo o que aqui, cara? Nada Uhum Sei, sei Finge que acredito Nada Deixa eu ver se tem esse bloco De racota um pouco mais Num tom mais escuro Pior que não Só tem nesse tom mais claro Tá, agora eu cheguei no momento Que eu tô muito ferrado Por quê? Porque o Rio Ele tem aquele cabelinho dele Cabelinho bem de buenas Cabelinho de menino Agora a Tóquio vai ser meio tenso Pra fazer o cabelo dela, hein Meu Deus Na verdade Tem boa sorte, cara Vai ser bem tenso mesmo Buenas suertes Vamos ver como eu vou fazer Tô pensando ainda Deixa eu ver Eu acho que eu vou começar Meio que fazendo a franjinha Assim, eu sei que o cabelo dela Não é tão grande Então eu vou começar Meio que fazendo a franjinha Deixa eu pegar um bloco Pro cabelo dela Deixa eu pensar em um bloco Que seja meio Preto Ou marrom Vou ter que fazer o cabelo dela Marrom Pra dar contraste Lã Vou pegar uma lã Uou Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, esse aqui Esse aqui tá bem legal Tá, vou fazer o cabelo dela Dessa Cor Vamos ver como vai dar pra fazer Vou fazer assim Aí assim E assim E que mais? Vou fazer assim também Boa Aí desse lado eu vou fazer assim Assim E assim Perfeito 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 Nossa Ai cara Eu tô nervoso Ficou muito bom O meu ficou muito bom Eu não queria dizer não Não, tá bom Não queria dizer não Que o meu ficou muito bom Tá bom Continue fazendo aí Continue Vamos ver como vai dar Ah Já sei Já sei Vou fazer só um detalhe Assim Colocar muito bonitinho Aí faz Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz no primeiro lado Vou fazer no segundo Pera Assim Eu errei aqui Vou fazer assim Ó Vai ficar muito bom O meu hein Vai ficar muito bom O meu hein Tá bom Tá bom Eu tive que fazer lá Com o cabelo em grandinho Mas é a vida Eu já sei fazer Então É o que eu sei fazer É isso mesmo Tá Faça aí Faça Ó Ficou bonitão Ficou bonitão Não queria dizer não Não queria dizer não Ficou bonitão Tá bom Vai Faça Faça Tá parei Parei Vai vamos lá Agora eu vou ter que pintar o cabelo dela De Esse bloco aqui Barra barra sete Animania Dois pontos Uou Que é lá em inglês Dois pontos Quatro Perfeito A gente faz aqui atrás Faz aqui na Ponto do cabelo Faz aqui desse outro lado E vai ficar tudo Bem bonito Bem legal Tá Vou começar a fazer o olho também Caraca eu tô perdido É Dark É Dark Você acha que ia ganhar de mim? Não vai não cara Caraca Fico até triste agora Vou fazer assim Ó Já vai criar meio que uma forma assim Dos olhinhos dela Boa Nossa Mas ficou com testão hein Ficou com testão hein Que isso Ficou com um baita Testones Vou fazer assim Deixa eu ver como vai ficar Hum Ó Por enquanto minha toca tá ficando legal Nossa O Dark tá tentando fazer a máscara Que isso Que top Tá Deixa eu pensar que dá pra fazer E tomba Vou tentar fazer Meio que o cabelinho dela Vai ser muito difícil fazer isso Mas vamos tentar Vamos tentar Deixa eu só pensar Como é que eu posso fazer Hum Eu vou fazer um negocinho Vou ver se fica mais kawaii Ó Se ficar kawaii vai ser muito top Ó Ó A gente pega um bloco rosa agora E coloca na ponta da bochecha Ó Aqui Aqui Ah Olha só Eu fiz um Toca kawaii Meu Deus Caramba Tá Agora eu vou começar a fazer O cabelinho dela Vai ser muito difícil fazer isso Vou fazer o seguinte Como a gente já tá mais ou menos nos 12 minutos de vídeo Eu vou dar uma pausa por aqui Vocês vão ficar na curiosidade de como vai ficar nossos bonecos No caso a minha é uma boneca né E a do Dark é um boneco Vocês vão ficar na curiosidade pra saber o resultado final Quando eu contar até 3 O vídeo vai voltar com os nossos bonecos semi-prontos Então vamos lá 1 2 3 Vocês estão preparados para ver o resultado final? Então não se esquece de deixar o like É muito importante se inscrever Vamos começar olhando o meu Pode ser o meu Eu fiz a boneca da Tóquio Ó Agora que ele vai terminar Calma aí que eu esqueci uma coisinha aqui É muito importante Sei Sei sim É urgente É urgente Enquanto isso eu vou dando a apresentaçãozinha da minha Tóquio Aqui ficou a calça dela Aqui ficou o corpo dela O cabelo Eu tive que fazer cabelo longo Porque eu não sei fazer Aquele tipo de cabelo dela lá que é menor Eu não sei o que fazer no Minecraft E eu já coloquei Eu já coloquei esses dois negocinhos aqui Que ficou parecendo que ela é meio kawaii Ah mas ficou da hora a tua Ficou bonitinho vai Ficou bonitinho vai Ficou bonitinho vai Pra falar a verdade Apesar que O que? Não parecia com a Tóquio É por causa do cabelo né Aí não deu certo Ou seja Não não Mas ficou bom vai Ficou uma bela representação da Tóquio vai Pera aí Eu se representava melhor Ai Ai Ah não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aí ó Você que tá vendo esse vídeo Vai lá pra frente da Tóquio Vai 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 lá Ah não Ah não Você que tá vendo esse vídeo Ó Você vai pensar agora Pensa comigo Ficou parecido ou não Se ficou parecido eu não vou explodir Mas se Se não ficou eu explodo Mas se ficou parecido eu não vou explodir Ah galera E aí O que é que vocês acharam? Ficou Ficou Não ficou parecido não 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 É Ela tá intacta ainda Você explodiu o cérebro da Tóquio mano Foi só um pouquinho do cabelo dela Vai Aí vamos ver Vamos ver o meu aqui Você tá com fogo na cabeça dela inteira mano Meu Deus Assopra Assopra Você tá reclamando é Aguentar vai então Vai Parou Parou Parei Parei Apresenta aí o teu Vai vamos lá E aqui tá o Rio Eu coloquei o Rio com a máscara A máscara tem esse Esse cordãozinho que eu coloquei Pá Mas Olha só Mas A gente pode tirar a máscara dele E aí quando tirar a máscara dele Acontece o que? Calma aí Deixa eu tirar a cordãozinho De jeito que... Vai ser mais rápido Vai ser mais rápido Vai tira aqui E aí Tcharam Ali está ele Que isso Olha o Rio Olha o Rio Meu amor E aí está o Rio Meu amor O que aconteceu com a sua cabeça? Que isso? Espera aí Pronto Agora ficou perfeito E aqui Dá o Rio Ele ficou Ele ficou um pouquinho desigual Ficou Ficou um pouquinho torto Ficou 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 A galera que vota A galera que vota Verdade Então se vocês quiserem Se vocês votarem que o Rio ganhou Está na mão de vocês Está na mão de vocês Vocês precisam votar quem ganhou Se foi o Rio Se foi a Tóquia Não se esquece de passar no canal do Dark É um canal muito legal Dark Parou 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 Eu não vou deixar Eu não vou deixar É isso Se inscreve Ativa o sininho E vota Qual foi Dark Volta aqui Dark Dark É Também Não se esqueça de passar nas redes sociais Que é Underline Nathan Nunes Underline Um beijinho para as meninas Um abraço para as meninas Ou Um beijinho para as meninas Um abraço para as meninas Nathan Não faz isso com a minha Tóquia Por favor Ah galera Tchau 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 Tchau